Um estudo da ONU mostrou que faltam medicamentos para grande parte da população em todo o mundo. E o acesso não é escasso apenas a fármacos que tratam doenças específicas, faltam inclusive analgésicos. E no Brasil, como está a produção e o acesso a medicamentos? É o que a gente vai saber no Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Jorge Bermudes, pesquisador e ex-vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz e membro do painel de alto nível sobre o acesso a medicamentos da ONU. Carlos Gadelha, coordenador e líder do grupo de pesquisa sobre o complexo econômico, industrial e inovação em saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E Reinaldo Guimarães, vice-presidente da ABFINA, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800-701-8122, ligação gratuita. De acordo com a ONU, uma a cada três pessoas não consegue ter acesso a medicamentos no mundo. Um gesto a princípios simples que pode salvar uma vida. Ter acesso a medicamentos para tratar uma doença é ter direito à saúde. Mas de acordo com um relatório divulgado pela ONU, uma a cada três pessoas não consegue ter acesso a medicamentos no mundo. Cerca de 5,5 bilhões de pessoas sofrem ou morrem de dor, porque não têm acesso a analgésicos, por exemplo. E o problema não afeta somente os países pobres. De acordo com o relatório da ONU sobre acesso a medicamentos, os países ricos também passam por essa situação. Principalmente pelo crescente aumento nos custos de novas tecnologias de saúde e pela falta de investimentos para novas ferramentas para o enfrentamento das doenças. O documento mostra que um dos motivos para a falta de acesso é o atual regime de propriedade intelectual. A proteção da patente gera um monopólio, fazendo com que a indústria, sem concorrência, imponha altos preços ao produto. Outra questão apontada no relatório é a relação entre o custo e o preço dos medicamentos. Investimentos em pesquisas devem fazer parte do custo, mas algumas empresas acrescentam neste preço valores que não têm relação com a pesquisa e a produção específica do fármaco. O relatório do painel de alto nível da ONU, produzido por 15 especialistas de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, faz recomendações que envolvem. A aliança entre inovação e acesso, o respeito a países que se utilizarem das flexibilidades dos acordos TRIPS e a desvinculação entre investimento em pesquisa e o custo do preço do medicamento. Além disso, o documento chama a atenção dos governos para que revejam seus compromissos com a inovação em saúde, promovendo mudanças, por exemplo, no financiamento de pesquisas. Outra questão apresentada no documento é o chamado delinqued, ou seja, a desvinculação entre a lucratividade e o volume de vendas de um medicamento. Hoje, a indústria farmacêutica depende do preço e das vendas de seus produtos para gerar lucros e financiar a pesquisa e o desenvolvimento de novos fármacos. Essa capacidade depende, em parte, do monopólio concedido através de patentes. No modelo de desvinculação, outros meios seriam usados para recompensar empresas por pesquisa e desenvolvimento, em troca de restringir o preço cobrado pelo produto. Mas de tudo, a principal conclusão do relatório é de que é preciso um trabalho conjunto entre governos e indústrias, e que os processos de produção de novos fármacos precisam ter mais transparência. Só assim haverá acesso a medicamentos para todos que precisam. Bom, a gente está fazendo a discussão a partir de um relatório. O Bermúdez estava presente nesse painel, o relatório, inclusive, está aqui presente também conosco no programa. Como é que a gente pode falar da importância desse relatório com um tema como esse e que trata com uma indústria, digamos, bastante poderosa? É, mas, principalmente, eu acho que nós temos que aproximar o acesso a medicamentos, o direito à saúde, de direitos humanos fundamentais. Isso esteve muito presente em um ano de discussão desse relatório do grupo, desses 15 especialistas, dos quais eu tive a honra de participar, que discutimos durante o ano, em várias reuniões e em várias audiências públicas, o que fazer para não deixar as pessoas morrerem ou sofrerem por falta de medicamentos. Quer dizer, acesso a medicamentos tem que fazer parte de políticas governamentais, tem que fazer parte, essa cobiça tem que acabar, porque nós, além do custo e preço, que são diferentes, nós temos a cobiça da indústria farmacêutica. Nós temos produtos que foram lançados recentemente a preços proibitivos que nem nos países centrais, nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido, na França, na Alemanha, podem ser enfrentados. Os próprios sistemas de saúde dizem, eu não posso enfrentar. É custo efetivo, cura, mas eu não tenho recurso para bancar esses preços. E, muitas vezes, esses preços não são reais. São preços fictícios e que o monopólio da patente, como já foi colocado aqui, permite que não haja concorrência. Ao não haver concorrência, a indústria estabelece o preço, esse preço paga quem pode, e nós temos cada vez mais, além de doenças negligenciadas, que é uma questão que já vem sendo discutida há muito tempo, nós temos populações negligenciadas. Nós temos populações que não têm acesso via sistema de saúde, não têm acesso no setor privado e não podem comprar do seu próprio bolso medicamentos. E, muitas vezes, são medicamentos baratos. Aqui nós tivemos há pouco tempo a revelação de que deixaram de ser feitos vários antibióticos que não são rentáveis, não são lucrativos para a indústria. Então, nós temos a indústria cada vez mais indo para o lado de produtos altamente rentáveis, a biotecnologia, produtos novos para tratamento oncológico, tratamento do câncer, e que vão onerar ainda mais o sistema de saúde. Se nós não tivermos realmente o sistema de saúde, o nosso sistema único de saúde, com recursos financeiros que assegurem o direito à saúde, como a nossa Constituição diz, nós não vamos poder expandir esse acesso. Esse não é um problema apenas do Brasil, é um problema que vem sendo discutido em nível mundial. Uma palavra que aparece sempre é inovação. A gente viu aqui que há medicamentos já antigos que também faltam, mas a inovação é uma palavra central quando a gente fala de toda essa questão? Deixa eu até avançar um pouco por aí, mas eu queria destacar a relevância nesse contexto, nessa conjuntura tão perversa que o mundo está vivendo, de ter um movimento da ONU, de criar, acho que até quase que surpreendente, vai um pouco na conta corrente, de criar um trabalho, um grupo de trabalho e um estudo, estimular o estudo, que coloca em primeiro lugar a questão dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável, isso é explícito no estudo, ele faz muita referência à meta 3 da agenda 2030, ou seja, sustentabilidade é qualidade de vida, e discute a inovação e a produção a partir desses referenciais, digamos, humanitários. Então, eu acho que isso é muito marcante, acho que deve ser saudado e apoiado essa iniciativa. A questão da inovação, eu acho que também é outra dimensão importante, porque coloca essa dicotomia, essa dicotomia não, é esses dois braços do processo que envolvem inovação e acesso. A coisa, olha, eu não conseguiria avançar no meu acesso se eu não tiver uma capacidade produtiva e tecnológica que permita viabilizar esse acesso. E aí eu quero dizer que o mundo está mal nesse processo. Eu acho que até a gente tem que criar essa agenda como agenda multilateral, ela sempre terá uma agenda de consenso, de convergência, mas ela nunca superará e ela tem que ser complementar a políticas nacionais que permitam reduzir as assimetrias globais. Só para te dar um dado, na biotecnologia, 60% das patentes, e a nova frente de expansão, 60% das patentes mundiais estão em 15 empresas globais. Então, eu não consigo, eu fico trancado, ou seja, eu não posso depender da benevolência apenas, mas sim como que eu tenho políticas nacionais que eu permita ter novos atores com força que diminuam essa simetria global. Então, eu acho que essa questão, a inovação no sentido amplo, não apenas do novo. Eu fui aqui no Rio de Janeiro, eu já tinha uma fábrica de antibióticos que era das maiores da América Latina, a maior da América Latina, hoje é sucata. Chegou a exportar. Chegou a exportar. E se eu não fazia antibiótico, passei a fazer isso, é inovação. É inovação no sentido rigoroso do termo, fazer o que eu não sabia fazer. Então, eu acho que o relatório evidenciar esses dois braços é algo muito bem-vindo e que eu acho que reforça uma agenda que deve ser retomada, inclusive, em nosso país, de aprofundamento desse vínculo entre inovação e acesso. Você quer também comentar o painel? Eu acho muito importante você ter começado fazendo menção ao painel da ONU. Aliás, ele foi muito bem representado, o Brasil foi muito bem representado, não só pelo Jorge Bermúdez, mas pelo embaixador Celso Amorim, que é uma personalidade mundial hoje em dia e cada vez mais interessado nessa, digamos, nesse casamento entre ampliação de acesso a medicamentos e desenvolvimento sustentável industrial e de outros segmentos. Eu acredito que... Fico me perguntando, como o Carlos Gadelha acabou de fazer, por que a ONU fez isso? Por que o Ban Ki-moon resolveu fazer isso? Que vai muito na contramão, digamos, do fluxo principal de ideias que move a economia mundial hoje. Eu acredito que a ideia do multilateralismo, a ideia que foi hoje, ela se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial, com a construção do sistema das Nações Unidas, ela está sob ataque. Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde teve o seu papel nos últimos 20 anos, muito diminuído. A própria Organização Mundial do Comércio, a Unesco, todos os entes que baseavam a sua atuação no conceito do multilateralismo, eles estão sob ataque. Hoje em dia, você substitui a Organização Mundial do Comércio por acordos bilaterais de livre comércio ou plurilaterais. E isto o que faz é exatamente reforçar estas assimetrias que já foram mencionadas aqui. Veja bem, é certo, como se colocou na introdução ao programa, que as dificuldades de acesso não se restringem aos países pobres e aos países em desenvolvimento, que há também nos países ricos. Ora, mas veja que se um em cada três pessoas, de acordo com a ONU, não tem acesso aos medicamentos que precisa, 30% também do mercado mundial se concentra em um único país, são os Estados Unidos da América. Quer dizer, isso mostra o tamanho da assimetria em termos de poder, em termos de capacidade de compra no mercado mundial de medicamentos. Eu acredito que o relatório do grupo da Organização das Nações Unidas, ele cumpre um papel contracíclico, digamos assim, muito importante. Mas, efetivamente, para poderem acontecer as propostas que estão ali, a briga vai ser muito grande, muito grande. Acho que o Reinaldo colocou uma questão muito clara. O relatório tem que sair do papel. Quer dizer, o relatório no papel está muito claro e é necessário agora que isso continue e está sendo discutido. Todos os grandes fóruns que você tem hoje, internacionais, mundiais, estão discutindo o relatório. E quero deixar muito claro que teve oposição ao relatório, teve críticas ao relatório. Quando foi ao relatório, não, à própria comissão, ao painel de alto nível, quando a comissão foi nomeada, teve críticas da indústria, teve críticas de países que colocavam que só iam ser levantadas as barreiras da propriedade intelectual. Mas é uma barreira importantíssima que foi discutida e que teve uma polêmica muito grande. Eu acho que isso mostra claramente e concordo com o que vocês dois colocaram. A Beatriz Ferreira, de Niterói, vem nesse sentido dizendo o seguinte. O fato de esta realidade da falta de acesso a medicamento ser mundial envolvendo países ricos e pobres denota que a indústria farmacêutica privada está muito bem organizada e fortalecida em todo o mundo ou que todos os países são reféns destas poucas indústrias? Eu acho que são as duas coisas. Porque a indústria farmacêutica direciona a sua capacidade de produção aos países que podem comprar. Ele tem um mercado, o mercado farmacêutico mundial tem um mercado que é lucrativo para a indústria, tem um mercado marginal de doenças negligenciadas que poucas indústrias se interessam e que aqui no Brasil está sendo enfrentado com laboratórios públicos que estão produzindo também alguns medicamentos que são utilizados exclusivamente em programas públicos. Por exemplo, tuberculose. Lembrando que o Dia Mundial de Combate à Tuberculose é agora na sexta-feira. Tuberculose é uma doença que não é lucrativa para a venda em farmácia. Então, nós temos programas governamentais, tuberculose, malária, outras doenças também são assim. Nós temos que ter, então, a produção direcionada e não a produção à mercê dos interesses da indústria que muitas vezes são antagônicos ao interesse da população. Vamos fazer um comentário. Quer dizer, a nossa espectadora, a pergunta dela nos remete à própria organização do sistema empresarial que faz os medicamentos e que detém o mercado de medicamentos. E eu acredito que, digamos, a mitigação de todo esse poder tem que se dar a partir do papel dos estados nacionais. Eu falava antes da organização multilateral, mas a organização multilateral tem por, digamos, característica básica, organizar estados nacionais em torno de determinados temas. Quer dizer, é da intervenção do Estado que depende, digamos, a superação de cada Estado nacional, que depende a superação, ao menos parcial, não sei se totalmente, mas parcial dessa assimetria, dessa questão do acesso. Isso que o Reinaldo e o Irmão já falaram, acho que é muito importante, o medicamento não é um bem qualquer, ele tem a natureza de bem público, ele é um bem que serve à saúde, que é essencial para a saúde, então ele tem a característica de que é um bem da coletividade, é um pouco como o ar, ou seja, no contexto atual você não pode tratar o medicamento apenas como um bem privado. Agora a gente tem bases concretas para que ele não seja privado, porque por trás de cada pílula que você vê, existe um valor imenso, um esforço imenso da pesquisa pública. E atrás dos medicamentos em que a gente vê que lideram os mercados, um antibiótico, todos nasceram a partir do conhecimento de universidades públicas. Então não é a inovação, ela requer a empresa, mas o conhecimento que leva, então não é um pedido de favor, eu acho que isso é importante. O Estado tem direito, primeiro, por ser uma condição de cidadania, segundo que por trás do conhecimento, todo, onde é que está a rede de vigilância sanitária que aprova ou não aprova os medicamentos? É financiado pelos Estados nacionais. É como é que se faz o conhecimento básico e dá origem aos novos paradigmas que geram produtos? É financiado por recursos públicos. Então não é verdade que o esforço de inovação é apenas um esforço privado, isso legitima. A patente, no fundo, ela é um grande pacto que foi feito lá atrás, enfim, entre você dar um retorno para o inventor e, ao mesmo tempo, o inventor retribuir, abrindo aquele conhecimento para a sociedade. O que a gente viu desde o TRIPS foi a extensão do prazo de patentes. Você começa a patentear inovações frívolas, que tem muito mais uma lógica de mercado do que ganho terapêutico relevante. O Brasil não aproveitou as flexibilidades que você tinha para poder implementar junto com políticas industriais do desenvolvimento da indústria. Então eu acho que esse pacto, acho que isso é uma coisa muito importante do relatório. O pacto original do próprio sistema de patentes, ele está em cheque, porque em todos os acordos bilaterais que foram mencionados aqui, o primeiro, uma das partes mais importantes dos acordos bilaterais é extensão do prazo de patente, não abertura das informações. Existe uma parte de conhecimento aberto, que é público, que é direito do cidadão é que esse conhecimento circule. Então eu acho que essa questão que foi colocada, para além das instâncias multilaterais, que são fundamentais, eu fiquei sinceramente, hoje em dia a gente se anima a ver um progressista nessa direção, isso é só, eu digo, isso desdobra, é para que a gente diga o seguinte, o Estado não tem que pedir desculpa para fazer políticas públicas nessa área. O consumidor não tem liberdade de escolha, quem está com câncer não pode escolher, ele não pode escolher porque o médico indica o medicamento que ele vai tomar, ele não pode escolher porque ele vai morrer se ele não tomar determinado medicamento. Então não é aquele mercado bonitinho, o cidadão que escolhe, é um cidadão completamente subordinado e de certa forma negado a ele o acesso à plena informação para que ele possa exercer a sua escolha e exercer os seus direitos. Então acho que isso é uma coisa muito importante do pacto entre a dimensão pública e privada dos bens e saúde. E agravado também pelo fato de que quando você fala em multilateralismo, temos que lembrar que as leis são nacionais, então é um fator também que dificulta e impede, você não pode ter uma solução geral gerada nas Nações Unidas, não pode legislar em cima do mundo todo. Quer dizer, cada país vai ter, como foi no acordo do TRIPS, cada país vai ter que adaptar a sua legislação e fazer frente a esses problemas. E muitos países fazem, outros não fazem. E quando nós temos acordos bilaterais ou multilaterais, a pressão de determinados países em cima de outros, nós estamos vendo, essa semana não está sendo discutido. O Tratado Livre de Comércio do Mercosul com a União Europeia. E tem um capítulo de propriedade intelectual que coloca uma série de medidas TRIPS Plus, que chamamos, que são muito mais restritivas. Para a gente tentar dar uma rápida explicação sobre o acordo TRIPS, para que as pessoas possam acompanhar bem o que a gente está discutindo. O acordo TRIPS foi uma harmonização, digamos, das regras internacionais sobre a propriedade intelectual e no âmbito do GATT, que antecedeu a Organização Mundial do Comércio. Portanto, foi um acordo multilateral. Agora, essa harmonização se deu pela própria dinâmica das forças dos países que participaram disso, é muito mais atendendo os interesses, digamos, dos países onde estão os detentores de patente do que do conjunto dos países do mundo. Reforçando, então, essa simetria que hoje a gente já vê. Certamente. Quer dizer, o Brasil assinou, e foi correto assinar os acordos TRIPS. Agora, veja só, quando os acordos TRIPS começaram a ser, digamos, executados, quando as disposições do TRIPS começaram a ser executadas, começou a se perceber que havia um desequilíbrio muito grande entre, digamos, indústria e acesso. Isso fez com que, alguns anos depois, em 2001, porque os acordos TRIPS foram assinados em 94, 1994, em 2001, houve por uma iniciativa de vários países, a partir de um, digamos, digamos, de um gatilho dado pela África do Sul, uma nova rodada de discussões que tematizou exatamente as relações entre propriedade intelectual e saúde pública. E isso instituiu as flexibilidades da TRIPS, cuja mais conhecida é o licenciamento compulsório em algumas situações. Então, em linhas gerais, essa foi a questão. Agora, isso não foi suficiente, essa harmonização do TRIPS, ela não foi suficiente do ponto de vista dos países onde estão os detentores de patentes, onde estão as matrizes das grandes indústrias farmacêuticas. Isso não foi suficiente para, digamos, saciar os apetites comerciais dessas grandes empresas. Então, isso acelerou a realização desses acordos bilaterais e plurilaterais, onde a capacidade de pressão é imensa. É imensa. Você imagina o que é, por exemplo, os Estados Unidos fizeram um acordo plurilateral com os países da América Central, qual é a condição que um pequeno país, como Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, tem de suportar determinadas exigências? Eles não têm condições nenhumas. Além do mais, nesses casos, não tem nem indústria farmacêutica. Está certo? Então, eu acho que a nossa, aí falando já um pouco de Brasil, nós não estamos no campo farmacêutico neste mesmo estágio desses países que sequer têm indústrias. Portanto, eu creio que é nossa obrigação, do ponto de vista político, de resistir a esses excessos de harmonização, que são exatamente as medidas chamadas TRIPS Plus, e que, como Jorge mencionou, itens relativos à propriedade intelectual estão em praticamente todos os acordos de livre comércio bilaterais e plurilaterais. O Brasil tem obrigação nesse debate, por exemplo, entre a União Europeia e o Mercosul, de defender os interesses da saúde pública no que tange à questão de propriedade intelectual. Obrigação. Ou então, ele se acomoda e vira um pequeno país como se não tivesse indústria, o que efetivamente não é o caso. Eu vou chamar o Bloco, ele falou de Brasil, a gente vai discutir bastante o Brasil. Você quer fazer uma intervenção agora? É que eu acho que vai nessa direção, porque além da propriedade intelectual, tem outros instrumentos que me preocupam, no mínimo, tanto quanto a propriedade intelectual. Por exemplo, você restringir as compras públicas para o estímulo à produção local. Ou seja, se a gente tiver uma produção tão assimétrica, uma capacidade de inovação tão assimétrica, não se resolverá. Eu digo, não é da... Tem até uma frase liberal, não é da boa vontade do açougueiro, do padeiro e do cervejeiro que a gente vai atender, que a gente vai fornecer o seu almoço. Os liberais pensam que o mercado resolve isso. A gente está dizendo o seguinte, olha, a gente tem que... Como é que a gente estabelece competição, uma produção e uma capacidade de inovação que não seja tão concentrada para que a gente possa avançar? Então, a questão do uso do poder de compra do Estado é decisivo. Uma legislação sanitária é que seja... Porque hoje as barreiras não tarifárias, como se fala, que não são tarifas, elas são mais decisivas ainda e usadas como instrumento poderoso de comércio para bloquear a entrada de produtos no mercado. Por exemplo, se tenta limitar o acesso a dados de produtos que estão nas agências de fiscalização sanitária para que os dados sejam acessíveis pela sociedade por eventuais competidores para que possam desenvolver novos produtos genéricos, entre outros. Então, eu digo, junto com a questão da propriedade intelectual, o pacote é muito perigoso porque envolve extensão de prazo, envolve a capacidade de você proteger inovações frívolas que não agregam... E outros instrumentos de políticas industriais, eu acho que é isso que a gente está falando muito claramente, ou seja, de políticas de desenvolvimento industrial como a Índia soube fazer e que sua indústria farmacêutica avançou, apesar de não ter avançado tanto no acesso. A gente pode discutir isso depois, mas eu queria apontar que o conjunto da obra é muito perigoso. Então, é nesse sentido que a gente vai no próximo bloco, como é que está o Brasil em relação à produção e acesso a medicamentos. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre produção e acesso a medicamentos. Nossos convidados são Jorge Bermudes, pesquisador e ex-vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz e membro do painel de alto nível sobre o acesso a medicamentos da ONU. Carlos Gadelha, coordenador do grupo de pesquisa sobre o complexo econômico, industrial e inovação em saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E Reinaldo Guimarães, vice-presidente da ABFINA, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Antes de chamar a próxima matéria, eu queria falar um pouquinho também, entender melhor o que aparece aqui, já foi dito também, apareceu na matéria, da diferença entre custo e preço de medicamentos. Para a gente entender o que está envolvido nessa cobrança que foi, a palavra cobiça entrou aqui no início do programa, eu achei muito interessante trazer a partir desse ponto de vista. Deixa eu fazer um comentário muito rápido a esse respeito, não é? Quer dizer, é óbvio que existe uma diferença entre custo e preço final do medicamento. E Jorge Bermudes, na primeira intervenção dele, já falou um pouco sobre isso. Foi o Carlos Gadelha que mencionou, não é? Que na planilha de custos das empresas, das big pharma multinacionais, entram, primeiro, tudo é como se fosse uma apropriação privada, como se fossem recursos próprios, todo o conjunto de recursos públicos que entraram no desenvolvimento do medicamento, do produto final. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma agência de fomento à pesquisa em saúde, que se chama NIH, Institutos Nacionais de Saúde, que é uma agência gigantesca, e que põe dinheiro em pesquisa, que muitas delas levam ao desenvolvimento de medicamentos. Esse recurso que pertence ao povo dos Estados Unidos, que é, mediante os impostos pagos e financiados com a NIH, eles entram na planilha de custos. E um outro componente importante é o seguinte, existe, eu poderia chamar com uma certa liberdade, de uma crise do processo de inovação em medicamentos no mundo. O que significa isso? Ou como é que isto é medido? Nos últimos, talvez, 20 anos, o número de moléculas efetivas, realmente novas, que entrou no mercado, parou de subir. Parou de subir porque razões não se conhecem perfeitamente. O fato é que, quanto mais dinheiro se botava na pesquisa, isso não se traduzia em moléculas novas capazes de ser comercializadas. Então, isso fez com que cada molécula nova que aparecia, era embutida no preço final dela, o custo das moléculas que não conseguiram chegar ao mercado, cujo processo de desenvolvimento foi abortado. Quer dizer, é uma espécie de subsídio cruzado entre produtos que chegam ao mercado e aqueles que morreram no caminho antes de chegar ao mercado. Isso faz com que os custos explodam. Está se pagando, inclusive, pelo que não dá certo. Exatamente. Quer dizer, uma que chegou no mercado, para configurar a planilha de custos que vai definir o preço, tudo aquilo que não chegou também entra como se fosse. É uma taxa de insucesso que é embutida no custo final, na planilha de custos finais. Tem um outro fator que eu considero gravíssimo, Reinaldo, que é o preço inclui, muitas vezes, a compra de uma empresa por outra, que não investiu em pesquisa. Isso você está tendo cada vez mais. Não é nem a recuperação do custo de pesquisa que deveria ser o que daria um preço mais elevado. Você tem exemplos recentes de uma empresa que comprou outra e, com isso, passa a ter a patente, detentou da patente, não investiu um centavo em pesquisa, gastou bilhões de dólares em compras de empresa e, com isso, coloca o preço estratosférico, tornando inviável a utilização desse produto. Isso é o que eu estou chamando de cobiça. E por isso que eu falo que eu considero que o sistema atual de recuperação de custos e propriedade intelectual está falido. Não é um sistema que está funcionando e que está remunerando a pesquisa, remunerando os investimentos em pesquisa. É um sistema que está dando margem a lucro excessivo, a cobiça e não há limite no que as empresas podem pagar e que torna o medicamento inacessível. Você citou duas vezes a palavra frívolas, falando também de inovações. O que seriam essas... Isso tem um pouco a ver com o que o Reinaldo mencionou, de um certo esgotamento do potencial de inovação da indústria, daí que vem a busca da biotecnologia e de outras. E, frente a esse esgotamento, essas empresas todas são grandes conglomerados. Uma empresa dessas, o faturamento é maior do que todo o orçamento do Ministério da Saúde do Brasil, que precisa sempre ser reforçado para garantir o acesso. E são empresas com capital na Bolsa. Então, é uma lógica privada de uma economia de mercado capitalista. Então, ela precisa... Como as inovações radicais, as novas moléculas que vão ser decisivas no tratamento de uma doença, estão escasseando, começa a haver inovações que muitas vezes são de menor abrangência ou de pouca significância, tá? Às vezes, como uma forma de um conforto melhor para tomar um medicamento ou mesmo inovações que confundem um consumidor, que são inovações que, na verdade, não acrescentam nada e têm um preço muito superior e são vendidas como a última novidade do mercado e, às vezes, um bom exercício físico é tão suficiente. Então, eu digo, se começa a tentar espremer para tirar a apropriação privada de um filão que está se esgotando. E, ao mesmo tempo, é importante o esforço público e privado é na busca de revitalizar, porque a saúde é uma área decisiva. Um terço da pesquisa mundial é feita na saúde. Saúde tem até a ver com o bem-estar. Então, ninguém aqui está dizendo que a agenda da inovação e da pesquisa não é uma agenda nobre. É muito nobre. O que não é nobre é que você tenha práticas de preço que inviabilizam o acesso, ferindo a declaração de Doha. A declaração de Doha, em uma palavra, é os interesses comerciais não podem se sobrepor aos interesses da saúde pública. Os interesses da saúde pública têm que ser determinantes na declaração da Organização Mundial do Comércio. Foi um marco ter essa declaração. Então, o que não pode é, em função desse esgotamento, você, para manter a sua rentabilidade nos mercados financeiros, você tem que ter uma política de preços que inviabiliza o acesso de fato e ter uma política de patenteamento de coisas que não merecem ser patenteadas. Porque a lógica, eu insisto no pacto original da patente, era o estímulo à criação de algo relevante, ainda mais na saúde. Quando não há um conhecimento relevante, ela serve apenas para um braço desse pacto, que é o braço da rentabilidade privada. Com relação à patente, só uma frase. O argumento dos patentólogos, digamos assim, dos que querem mais patentes, é que a patente estimula a inovação. Eu devo dizer que isto é verdade, mas o maior estímulo à inovação é a concorrência. Portanto, é a concorrência que acaba ampliando o acesso e a patente restringe a concorrência. Então, a gente vai voltar ao olhar agora para o Brasil. Como estão a produção e o acesso a medicamentos no país? Este foi o primeiro passo para a garantia de produção de medicamentos no Brasil. A Constituição de 1988 não só determinou que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas promoveu também o vínculo com a produção de tecnologias em saúde. Passados quase 30 anos, o Brasil não é ainda um grande produtor público de medicamentos, consequência de um sistema que já nasceu em meio a políticas neoliberais, que causaram indefinições no processo de produção. Mesmo assim, a pesquisadora do Departamento de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública, Gabriela Chaves, avalia que a produção brasileira ainda é uma peculiaridade. Não são muitos os países que têm um setor público de produção de medicamentos. A gente tem essa experiência, até onde eu me lembro, na Argentina, a gente já identificou essa experiência na Tailândia. Existem alguns países, mas no geral isso não é comum. Tem países também que não têm nenhum setor produtivo. Ele vai importar todos os medicamentos. O Brasil é um dos maiores mercados farmacêuticos do mundo. No ano de 2015, ficou em sétimo lugar no ranking mundial de vendas, com um faturamento que movimentou mais de 28 bilhões de dólares. Somos um grande consumidor de medicamentos. Dentro de um conceito que foi criado, a gente está entre os farm margins, entre os emergentes, os que vão aumentar ainda mais as vendas entre alguns países em desenvolvimento. No entanto, a gente não necessariamente está desenvolvido tecnologicamente. Um dos grandes gargalos ainda é o quão nossas empresas e o setor industrial nacional está capacitado tecnologicamente para acompanhar as mudanças tecnológicas que vêm sendo trazidas pelo setor farmacêutico. A dependência tecnológica e o alto custo são os maiores problemas do setor hoje. Mas algumas políticas têm sido essenciais no enfrentamento dessa dependência, como a política de desenvolvimento produtivo de 2008 e o plano Brasil Maior de 2011. Na contramão, a questão das patentes, que acabam por gerar monopólios e forçam o país a se utilizar de mecanismos previstos na legislação para garantir o acesso a alguns medicamentos. Em 2007, o Brasil emitiu uma licença compulsória para o medicamento de AIDS e Favirense. E Farmanguinhos, que é o laboratório farmacêutico aqui da Feucruz, teve um papel na produção desse medicamento. Então, existem instrumentos na legislação. Seria importante que o governo considerasse ele de forma mais sistemática para outros medicamentos de alto custo. A oferta de medicamentos genéricos também foi uma estratégia para enfrentar o alto custo de produção e compra e deu certo. Em 2014, os genéricos corresponderam a 25% do total de venda de medicamentos no país. O programa Aqui Tem Farmácia Popular também tem sido importante para ampliar o acesso a medicamentos pela população. Em 2006, no primeiro ano de funcionamento, o programa atendeu 476 mil usuários. No ano passado, este número passou para a marca de 38 milhões de beneficiados. Ainda assim, muita gente reclama de falta de remédios nas redes básicas de saúde. O desabastecimento pode ser resultado de uma série de fatores e isso precisa ser investigado. Mas a produção pública pode ter um papel estratégico quando o desabastecimento é decorrente da falta de oferta de medicamentos essenciais, como a gente tem, em alguns casos, testemunhado. Então, eu acho que a produção pública pode dar uma resposta. Segundo a pesquisadora, os investimentos estão acontecendo e nenhuma política de investimento no setor sofre ameaça no atual panorama político e econômico brasileiro. Os laboratórios oficiais, farmacêuticos, eles têm esse papel, podem ter esse papel estratégico na produção. Nos últimos anos, eles têm sido considerados nas políticas públicas, tem havido investimentos. Resta ainda saber se houve aumento de capacitação com todas essas iniciativas. mas, enfim, tem sido feito um esforço. A gente falou aqui no bloco anterior da importância dos Estados nacionais cumprirem o seu papel para que esse relatório saia do papel. Do papel. Como é que a gente pode, então, situar o Brasil dentro desse panorama? Já se falou aqui que muitos países sequer têm uma produção intelectual ficando, portanto, reféns desses acordos bilaterais. Produção industrial. Produção industrial de medicamentos, ficando reféns desses grandes países ou dessas grandes indústrias, aumentando essa assimetria que também está colocada aqui. Como é que a gente pode colocar o Brasil nessa história? Eu gostaria de dizer que essa especificidade do Brasil, ter um setor público, produtor, isso talvez dê a chave para a gente conseguir aumentar, garantir a natureza pública do medicamento, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir pautar a agenda de produção e de inovação numa ação que não precisa ser contrária ao setor privado. Mas eu digo, o Estado, ao invés do Estado ser pautado pelo setor privado, da agência de pesquisa do Estado ser pautado pelo setor privado, a gente tem que inverter esse jogo, que é um jogo global. Eu digo, quem é que determina as prioridades de pesquisa que são feitas, muitas vezes, nas instituições que fazem parte do financiamento público? Muitas vezes, não é o interesse coletivo, o interesse público. Então, a gente inverter isso e usar essa capacidade do Estado. Acho que a gente está num momento em que isso mostra que é muito gritante. Até trouxe uma revista que eu queria mostrar, que eu acho que... Revista de Manguinhos. De Manguinhos, que eu acho que a Fiocruz, nisso, são grandes conquistas. Aqui fala de uma série de produtos para leishmaniose, produtos para algumas doenças crônicas que não seriam acessíveis para a população, feita com meio de parcerias público do setor público, do setor privado, mas não parcerias apenas formais, mas parcerias que envolvem tecnologia e desenvolvimento. Tem uma página aqui que eu acho que é muito emblemática, que é a vacina para a febre amarela, que 70% da produção mundial desta vacina é feita aqui. E eu vou perguntar, é feita aqui por quê? Porque, primeiro, tem capacidade tecnológica já histórica, é uma boa vacina. Segundo, é uma vacina de baixa rentabilidade, que se Fiocruz e instituições análogas não fizessem, talvez a gente tivesse um colapso no mercado mundial e hoje não poderia estar podendo enfrentar essa... Então, eu acho que essa dimensão, essa especificidade, que muitas vezes é questionada, eu acho que ela é um ativo brasileiro importante que permite você fazer uma articulação virtuosa com o setor produtivo privado que queira produzir e inovar no Brasil, mas dando uma direcionalidade para atender interesses públicos. Eu confesso que eu acredito mais nesse tipo de instrumento de políticas industriais nacionais é do que uma reversão pura e simples de uma ação benevolente das líderes do mercado mundial. Eu acho que é com política industrial e o Estado dando, via regulação, financiamento, poder de compra e articulação com o setor privado, é o rumo da agenda de produção e de inovação. Utilizando mecanismos que já existem para isso. E, por outro lado, também pegando as lições aprendidas. Eu acho que esses últimos anos, a relação público-privada aqui tem enriquecido muito e tem trazido produtos para o Sistema Único de Saúde. Não apenas vacinas, mas também medicamentos. Acho que nós temos que ter lições aprendidas com medicamentos genéricos, produções genéricas. No mundo inteiro, baixou o preço e conseguiu aumentar, expandir o acesso a medicamentos e aqui no Brasil também. Nós temos lições aprendidas na transferência de tecnologia, na absorção de tecnologia, mas nós temos que ter uma base produtiva capaz de absorver essa tecnologia e avançar e colocar no setor público produtos a custos acessíveis. Então, eu acho que lições aprendidas com transferência de tecnologia, lições aprendidas com a produção, licença compulsória e a produção de favirentes em farmanguinhos também baixou o preço desse medicamento para o programa de AIDS. E nós sabemos hoje que muitos produtos monopólicos são estendidos por causa também das demoras que nós temos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e por causa da nossa legislação. Tem a Bifina mesmo, está liderando uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a um parágrafo da lei de propriedade industrial, artigo único do parágrafo do artigo 40, que estende a proteção patentária por causa das demoras do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e que também existe em outros países. Eu acho que é uma maneira que tem de prorrogar para além do prazo que o Acordo de 20 anos, e a nossa legislação estabelece, a proteção patentária e torna produto monopólico. E temos exemplos claros. A gente vai fazer produtos 400 em 4 anos, 3 anos, 5 anos. Seria o tempo de propriedade da descoberta até virar... Tempo de monopólio, não, não, de descoberta, do depósito, do depósito da patente, 20 anos de monopólio. Só aquela indústria pode explorar aquele medicamento nesse período. Existe um dispositivo na lei de patentes, que é o parágrafo único do artigo 40 da nossa lei de patentes, que desconta desse período de 20 anos o tempo que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual teve para conceder ou não conceder a patente. Mas eu queria voltar à questão fundamental do acesso a medicamentos no Brasil. Um pouco numa perspectiva de colocar concretamente o que é que tem acontecido no Brasil. E que foi uma coisa, uma experiência, a experiência da primeira década deste século no Brasil, em termos de acesso a medicamentos, foi uma experiência também exemplar. Ela não dependeu, do meu ponto de vista, exclusivamente de políticas no campo da saúde, como foi mostrado a farmácia popular, a política de desenvolvimento produtivo. Dependeu muito delas também. Mas ela dependeu, quer dizer, essa ampliação do acesso, que foi uma ampliação, desculpe, uma ampliação muito importante, ela dependeu, digamos, de políticas gerais de inclusão social que têm que ser mencionadas. Dependeu do Bolsa Família, dependeu dos aumentos reais de salário mínimo que ocorreram durante todo esse período. E dependeu também dos programas de farmácia popular, o programa de genéricos. Isso tudo fez com que, digamos, o acesso... O Brasil, eu lhe diria que nessa primeira década dos anos 2000, não contribuiu para que um entre cada três habitantes do mundo não tivessem acesso ao medicamento. A nossa realidade foi contracíclica em relação a essa evidência que foi mostrada. E por que é importante ressaltar isso? Porque nós estamos vivendo atualmente, na minha opinião, uma fratura nesta trajetória. Fratura essa é que ainda não se expressou na sua completude. Quer dizer, que eu acho que ainda vai piorar. Nós temos toda a política do atual governo em relação ao arrocho fiscal que vai incidir pesadamente em cima do orçamento do nosso sistema único de saúde. O encurtamento do programa, o enxugamento do programa de farmácias populares. A radicalização que existe hoje, um conjunto grande de projetos de lei no Congresso Nacional, radicalizando a política de propriedade intelectual. Isso fará com que, muito provavelmente, essa trajetória virtuosa de acesso a medicamentos observada na primeira década do século XX venha a sofrer uma mudança importante. Qual é o século XX? Mesmo no componente industrial brasileiro, porque a indústria farmacêutica brasileira, privada, durante essa primeira década, ela cresceu de uma maneira extremamente virtuosa também, com genéricos e, mais recentemente, com medicamentos inovadores. Ela, que vinha, digamos, resistindo à crise que vivemos desde aí de 2014, este ano, de 2016, já começou, digamos, a produção não começou a cair, as receitas não estão ainda caindo, mas já diminuíram enormemente a taxa de crescimento que viam obtendo. Portanto, o cenário que a gente vê com relação ao tema central desse programa é fazer com que o Brasil, em termos de acesso a medicamentos, passe, ao contrário do que aconteceu na primeira década do século XXI, a se responsabilizar pelas dificuldades de acesso global das pessoas. Nesse sentido, o espectador Jones Sidney diz o seguinte, o que tem sido feito efetivamente para resolver a problemática da ausência de medicamentos no SUS, medicamentos básicos, para além do investimento em produção nacional? E ele também pergunta diretamente para o senhor Jorge Bermudes, Gostaria de saber sobre o estado das PDPs em vigência na Fiocruz, expectativas, desafios e aprendizados. O que são as PDPs? As parcerias, por exemplo, o Uniprodutivo são uma relação que foi estabelecida nos últimos anos, o Carlos também pode falar nisso depois, e que estabelecem, trazem para o interior do país a produção de produtos que são considerados estratégicos para o sistema único de saúde. Então, uma relação entre o setor farmoquímico, que produz matéria-prima, produz os insumos, o setor produtivo, que produz o medicamento público, o setor privado produzindo a matéria-prima, transferência de tecnologia, e com isso nós temos medicamentos que vão diminuindo o preço a cada ano para serem ofertados ao SUS. Nós temos uma série de parcerias para o desenvolvimento produtivo aqui na Fiocruz, das quais muitos já têm produtos que estão sendo oferecidos no sistema único de saúde. E o governo está rediscutindo também, acabou de baixar uma portaria com um elenco de produtos estratégicos, induzindo a que esses produtos sejam produzidos no país a partir de parcerias pelo desenvolvimento produtivo, e que esperamos que continue esse incentivo aos laboratórios públicos, essa relação público-privada, a produção de matéria-prima, e que traga o país a deter tecnologia, a gerar emprego e a gerar produtos para o sistema único de saúde. Eu também espero que continue. Mas o fato real é que o programa, neste momento, está parado. Deixa eu até retomar aí nessa linha, de que eu acho que essa articulação entre produção, inovação e acesso, é uma articulação virtuosa. Há mais de uma década que foi configurada, se configurou claramente com a política de Estado, mudava ministros, mudava secretários, enfim, é fundamental que a sociedade brasileira lute por esta política. Porque eu acho que aí, na linha do que os colegas aqui falaram, Reinaldo, Hermúde, isto é cidadania. Se eu pego o gasto com medicamento da família, o 10% mais pobre gasta 10 vezes mais da sua renda com medicamento do que os 10% mais ricos. Ou seja, isso é política de equidade e de inclusão. Isso está dentro de uma certa visão, em que eu acho que, de alguma forma, a gente precisa... E o medicamento, eu acho que é uma forma muito concreta de isso chegar ao cidadão. Ou seja, o que a gente está lutando aqui não é apenas, olha, é importante aumentar a oferta determinada, é um exemplo de política cidadã, de que a gente não está subordinando a sociedade ao mercado, e se subordinando ao mercado, à sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, a gente está dentro de um conjunto de políticas, eu acho que até o que a gente tratava como complexo industrial da saúde, como sistema de inovação, é que é um conjunto de políticas que envolve poder de compra do Estado, acesso, financiamento, propriedade intelectual, intelectual. Esta arquitetura não foi fácil construir. E ela tem que ser defendida pela sociedade brasileira. O senhor Carlos Gadelha foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. Como o senhor avalia o complexo produtivo da saúde nos últimos 10 anos e para onde o senhor percebe que o país caminha nesta área? Gorete Marçal, de São Paulo. Olha, minha avaliação é de um grande sucesso. E a gente tem que saber que o mundo da produção e da inovação é um mundo que envolve risco. Quando fala, olha, das PDPs, das parcerias de desenvolvimento produtivo, das 100, 70, 80 estão de pé, isso é uma taxa de sucesso incrível. Como se falou aqui, e, ao mesmo tempo, para o país, essa musculatura produtiva industrial é decisiva. Eu vou dar algum dado. Eu gosto também de dar alguns dados, não apenas para ser economista, mas eu acho que ajuda a gente a sair do eu acho. A taxa de inovação em saúde no Brasil foi o dobro da indústria, segundo o último levantamento da pesquisa do IBGE, chamada Pintec. A taxa de gasto das empresas com pesquisa de desenvolvimento triplicou de 2009 a 2014. Triplicou. Ou seja, o gasto próprio... E olha que observação. O setor que mais teve apoio governamental no financiamento da pesquisa de desenvolvimento foi a área de comunicações e a área de saúde. Então, isto mostra, de modo muito concreto, não apenas do... Eu também estou aqui como uma pessoa que estuda a área e tal, acho que toda política é passível de crítica, de avanço, é um processo de aprendizado. Aprendizado não é só a técnica, mas a gente já começa a ter dados. O déficit comercial brasileiro estava começando, ele cresceu exponencialmente, de 3 bilhões para 12 bilhões e começou a parar de crescer. Então, a gente começou a colher os frutos. Eu digo, na hora de fazer o gol, na hora de a gente consolidar para ir para inovações mais radicais, para a gente começar a pautar a agenda de inovação para a política pública, ou seja, para o interesse público, a gente corre o risco de uma descontinuidade. Eu acho que isso é a gente tomar os resultados do passado como fôlego para a luta pelo futuro. E isso encerra esse programa com essa informação que vocês trouxeram para a gente importante, com esse relatório que é um marco que coloca os direitos acima do comércio e esperando que o Brasil saiba aprender com seus próprios acertos. Lições do passado. Com as lições do passado e que a gente não permita essa descontinuidade que a gente vem vendo em várias áreas públicas. Acesso ao medicamento está hoje na agenda de qualquer reunião, como mostra esse programa aqui. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Obrigado. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Salão de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.